o uso, mas é algo realmente que faz sentido, tecnicamente você... Dá para fazer o manejo integrado, dá para escolher isso, em vez de você só ficar fazendo inundações ali, as aplicações... Ou intercalar culturas possíveis, que tem uma... De interesse econômico e essas riscas, né? Que tem o acro-predador em maior proporção, isso é extremamente interessante. Aí tem uma certa dificuldade ainda do pessoal trabalhar, a adoção, é muito técnico. A questão de colheitas, se for mecanizável, já é um pouco mais difícil ter essas culturas no meio. Justamente, mas tem várias estratégias para poder aumentar essa população de acros-predadores ali na área. Essa é uma delas, culturas vizinhas. Por exemplo, como cerca-viva, além de ajudar a diminuir a dispersão de pragas e acros, ainda pode ter esse aumento de acros-predadores. É interessante, não tem visto muito na prática, mas é algo interessante. O...